Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo diferenciado, mano, pode crer, no 5M, mano. Mano, estou aqui com esse bombeiro, com esse Fireman, beleza? Eu, Ted Snow e GR. Manda um salve aí, rapaziada. Salve. Salve. É isso aí, mano. Ó, galera, antes de começar o vídeo, antes de começar a ação, beleza? Deixa aquele like pesado, mano. Clique no joinha aí, ó, clique no likezão, que isso ajuda muito o canal, beleza? Então vamos bater 10 mil likes aqui. A gente não está batendo a meta nos vídeos de meio-dia. Vamos começar a bater as metas no vídeo de meio-dia, galera. Vamos começar a bater as metas, beleza? Que isso ajuda pra caramba, beleza? E se inscreva aí pra gente chegar aos 2 milhões. O canal da rapaziada que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e também se inscreva, beleza? Hoje a gente está aqui, mano, com Arlindo e com Choriço. Fala aí, Choriço. Choriço, ele é assim mesmo, olha lá. Ele é meio desafinado, entendeu? Ele é desafinado, ele só quer saber de dançar, quer nem saber de trabalhar. Olha lá como é que ele fica, ó. Chorição, olha lá, ó. Chorição bolado, olha lá, olha lá, olha lá. Parou, beleza. Eu estou aqui, mano, com o meu Fireman, beleza? Vou pegar meu caminhãozinho ali e vou sair pra trabalhar. Vou sair pra trabalhar porque nessa cidade eu nunca vi tanta coisa pegar fogo. Nessa cidade tudo pega fogo. E hoje a gente está aqui pra poder ajudar a população, beleza? E a gente é bombeiro, a gente salva vidas. Não é o... Não salva vidas, a gente não é salva vidas. A gente é bombeiro, mas a gente salva vidas. Não quer dizer que a gente é salva vidas. Vocês entenderam? Então é isso aí, hoje a gente vai salvar vidas. Então pode acontecer de não ser fogo. Pode acontecer que a gente não precise apagar fogo, mas a gente vai ter que salvar vidas, beleza? Então já sabe, né? Se gosta desses vídeos, comentem a próxima profissão que vocês querem que a gente faça. Se você curtir esse vídeo aqui, comenta aí. Ah, seja taxista. Seja não sei o que. Seja gari, entendeu? Que a gente vai trazer pra vocês os próximos vídeos com próximas profissões, beleza? Eu conto com todos vocês aí e só bora que hoje é dia de trabalhar, mano. Ai, ai, essa vida tá maravilhosa. Ô, 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 capitão aqui. O capitão tá no rádio? O capitão tá no rádio? Tá no rádio, tá no rádio. Fala aí, capitão, eu tô na escuta. Alô? Oba! É o seguinte, é... Acabou de acontecer um acidente ali na Avenida Priquito. Priquito? Entendeu? Isso. Eu sei onde é essa avenida. Acidente grave. Eu entro nessa avenida direta. Entra com tudo. Então, beleza. Avenida Priquito, tô indo lá, hein? Isso, Avenida Priquito, cuidado, hein? Beleza, beleza, apura. Acidente de veículo, vambora, 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 choriço. Vambora, choriço. O negócio tá feio, o negócio tá feio, choriço. Vambora, vambora. Caraca, doidão. Aí, você tá com extintor aí? Porque eu acho que você não tem necessidade de carro grande assim não, hein? Tá aí, tá com extintor. Sai na frente, miséria. Tá com extintor. Sai na frente, sai na frente. Isso aqui é bombeiro, sai na frente. Tá com extintor, tá com extintor, choriço. Tá com extintor. Eu quero ouvir mais alto, chouriço, tá com extintor, não tá? Beleza, ali, ali, o carro ali, mano, o carro ali, ó. Eita, explodiu, sai daí, véiaco. Vambora, 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 vambora. Bora apagar, bora apagar, vambora, vambora, vambora. Apaga, apaga aqui, chouriço, apaga aqui, chouriço. Caraca, doidão, que isso, mano, que isso, o que é que tá acontecendo aqui, rapá? Que desgrama, hein? Apaga o fogo, doido, não é pra apagar o véi, não, é pra apagar o fogo, doidão. Ah, desgrama, o fogo tá pegando ainda, o fogo tá pegando ainda. Que isso, rapá, que isso, mata esse doidão, rapá, você tá ficando doido. Tá atrapalhando o trabalho do bombeiro, rapá. Aí, ó, fogo, fogo contido. Beleza, cadê o véiaco? Ô, véiaco, chega mais. Eu não sei nem o que aconteceu. Esse carro é seu, véiaco, esse carro é seu? É meu, véi. O que que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, não, mas... Tá bêbado? Não, não, mas... O senhor está bêbado? Eu não sei o que aconteceu, não. Tá só a capa do Batman, véiaco, só a capinha do Batman. É, é meu barreiro. Aí, ó, deixa eu te falar. Eu salvo aqui, ó, não... O carro tá sem manutenção, aposta que tá sem manutenção, né, porque pra pegar fogo assim do nada, entendeu? Eu acho que tá sem manutenção, toma cuidado aí com a sua vida aí, chama um guincho, fica aqui no local pra tirar essa caracaça daqui do meio da rua, beleza? Ô, bigota. Fala aí. Eu saio andando aqui. Você é o quê, rapaz? Aí, eu saio andando aqui, aí... Aí, de repente, o carro começou... Ah, entendi. De repente, né, de repente, né... Começou a voar e, de repente, eu... Caraca, véi. Que merda. Ih, rapaz, o negócio ficou feio, né, ó. Vou fazer o seguinte, do mesmo jeito que você chamou a gente, do mesmo jeito que você chamou a gente, chama um guincho aí, viu? Chama um guincho aí, porque... Não, rapaz. Senão você vai acabar morrendo aí. O que chamou foi a mulher, né, o... Ah, beleza. Então pede pra mulher chamar o guincho aí, porque esse carro não pode ficar aí, não. Parceiro, parceiro. Foi. Coloca aqui, ó. Coloca aí no plástico aí, ó. Beleza. Aqui, ó. Coloca a pistola aí, gente. Cadê? Ô, véi, toma aí, pra você também não ficar de boa aí, mano, ó. Toma aí, pra você ficar de boa aí. Agora sai da frente aí, véiaco. Sai da frente aí. Olha lá, ó. O trabalho da ambulância tá lá junto com o cara lá, ó. A ambulância pelo menos chegou, hein. Sai daí, véiaco. Sai do meio da rua, doido. Esse véi é doido, hein. Por que o cara tentou tirar conta de nós, hein? Você viu, rapaz? Querendo atrapalhar o trabalho, porque aqui é a zona... É zona de favela, lá. Tentando atrapalhar o trabalho dos bombeiros, meu parceiro. Ele tá tentando atrapalhar o trabalho dos bombeiros, essas pessoas aí, mano. Mas tem sorte, porque eu sou peito de aça, né? Você é o bicho brabo mesmo, Choriço. Você é o bicho brabo mesmo. Você que comanda. Agora a gente vai ficar... Ó, vou desligar minha sirene aqui. Vamos ficar andando pela cidade aí. Se o comandante chamar pra mais algum trabalho, alguma coisa assim, a gente já tá com o carro no meio da rua, beleza? Tranquilidade? Calma? Só vamos então. Só vamos então, Choriço. É nóis. Galera, recebemos mais um... Recebemos mais um chamado. Beleza? Não é não, Choriço? É, seguindo aqui reto. Segue reto. Segue reto. Segue reto? Mas aqui no GPS tá mandando eu virar a direita aqui, ó. Ah, segue reto. Que segue reto, doidão. Eu vou seguir o GPS da ocorrência. Você tá ficando doida, rapaz? Eu vou virar a esquerda. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou virar a esquerda aqui. Vou virar a esquerda aqui, ó. Será que é naquela mansão ali, rapaz? É, agora vai reto. Vai reto. Tamo chegando, tamo chegando. Já tô vendo a mansão. Já tô vendo a mansão. O negócio é o seguinte. Você entra lá enquanto eu fico tentando apartar o fogo aqui de baixo. Aqui de fora. Beleza? Olha lá. O negócio tá pegando fogo lá dentro, rapaz. Vai lá, vai lá, rapaz. Entra lá, entra lá que o negócio tá pegando fogo. Entra, rapaz. Entra, rapaz. Bora, 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 bora. O negócio tá pegando fogo lá. Eita, rapaz. O negócio tá feio lá dentro, hein, velho. Vou tentar ficar daqui de fora tacando água lá pra dentro, mano. Porque o negócio tá feio. Entra aí. Na hora que você estiver aí dentro, você me fala. Cuidado, hein. Caraca, velho. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, ó. Tem fogo até aqui na varanda. O que é isso? Tô quebrando a cerca tudo, mas não tá de boa. O negócio é apagar o fogo, mano. O negócio é apagar o fogo. É apagar o fogo. Tenta ver todo mundo que tá aí dentro aí, hein. Tenta ver todo mundo que tá aí dentro aí, hein. Eita, rapaz. Olha isso aí, olha isso aí, ó. Olha os pessoal correndo. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? Cuidado. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu entrar lá, deixa eu entrar lá, deixa eu entrar lá, velho. Caramba, o negócio deve tá feio lá dentro, lá, velho. Vai, 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 vai. Eita. Caramba, tem gente aqui pegando fogo aqui, Chorice. Cadê você, mano? Eita, mano, tem gente pegando fogo aqui, velho. Vai dar merda isso aqui, vai dar merda isso aqui. Oi, Chorice, e aí, Chorice. Beleza, beleza, beleza. Caraca, tem muita gente aqui, Chorice. Tem muita gente aqui, Chorice. Muita gente aqui, Chorice. Eu joguei alguns pra fora. Jogou alguns? Conseguiu salvar alguns, Chorice? Sim. Vai ter uns que viram churrasco. Eu consegui apartar o fogo lá. Eita, coitados, pessoal. Eu consegui apagar o fogo lá fora, lá de fora, beleza? Agora aqui dentro a gente tem que conter esse fogo aqui. Aqui dentro tem que conter esse fogo aqui. Beleza? Eu vou dar uma olhadinha pela casa pra ver se tem mais alguém aqui, entendeu? É o quê? Tá vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Calma aí. Deixa eu seguir, deixa eu seguir. Eita, vamos apagar isso aqui também, ó. Deixa eu seguir. Eita, mano. Olha só um tanto de fogo aqui, ó. Apaga aqui, Chorice. Apaga aqui, Chorice. Cuidado, não pisa em cima do fogo, não, Chorice. Apaga aqui, apaga aqui, ó. Caraca, que merda, hein, Chorice. Que merda, hein. Ó, tem fogo ali, tem fogo ali, Chorice. Eu vou seguir o grito, eu vou seguir o grito. Caraca, mano. Muita gente deu ruim aqui, hein. Apaga o fogo, Chorice. Apaga o fogo, mano. Caraca, mano. O Chorice tá moscando, esse Chorice tá moscando. O grito tá vindo aqui debaixo. Eita, tá pegando fogo aqui debaixo aqui, ó. Puxa, o pessoal correndo aqui, ó. Eita, 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 eita. Tira todo mundo, tira todo mundo da casa aí, Chorice. Tira todo mundo da casa aí, mano. Vai embora, vai embora. Eita, mano. Ó, aqui, ó, tem um, tem um aqui, ó. Ô, veraco, ô, veraco. Levanta, é o bombeiro, mano. Sua salvação chegou, meu parceiro. Sua salvação chegou. Pode levantar. Obrigado, Chorice. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ô, doidão, tá ficando doido, rapaz. Cuidado. Opa, senhora, tudo bem, hein. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos sair dessa casa. Vamos embora, vamos sair dessa casa. Vamos sair dessa casa, que essa casa aqui já foi. Eita, rapaz. O negócio ficou feio aqui nessa casa aqui, mano. Eita, que isso, opa, que isso? Ó, a polícia aí, ó. A polícia aí chegou pra ajudar aí, ó. Todo mundo fora da casa, todo mundo fora da casa. Caraca, que merda, hein. Boa, boa, boa aí, Chorice. Mais um, mais um, mais um trabalho concluído aí, hein, Chorice. Você, você tá o bicho mesmo, Chorice. Você é o bichão mesmo, hein, Chorice. Olha lá onde foi. Olha lá, olha lá onde foi parar o duende lá. Olha lá onde foi parar o duende lá, ó. Tá vendo? E aí, veaco, tudo bem com o senhor aí? Não. Ei, rapaz, o negócio tá feio pro seu lado, hein, veaco. Olha aí, ó meu filho aí. Seu filho? Beleza, então, aí, veaco. Eu vou voltar pro meu trabalho, entendeu? Chama a seguradora da casa, chama a polícia, chama a parada da investigação lá pra ver o que que fez o fogo começar, entendeu? Que eu vou ter que continuar o meu trabalho, beleza? Calma aí que eu tenho mais uma chaminha aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eita, rapaz, o negócio tá pegando fogo lá dentro ainda, Chorice. Vambora, Chorice. O negócio tá pegando fogo, Chorice. Eu falei pra você apagar, Chorice. Rapaz, Chorice, vou parar de te elogiar, hein, mano. Vou parar de te elogiar, hein, mano. Tem que conter o fogo todinho aqui, ó, no colchão aqui, ó. Tem que conter o fogo todinho, Chorice. Se não, o fogo se alastra de novo, Chorice. Tô falando contigo, rapaz. Tem meia hora já que eu tô falando isso com você, rapaz. Ah, tem que conter o leão. Aí, ó, aí. Agora sim, Chorice. Agora sim. Vamos embora, vamos embora, Chorice. Vamos embora, vamos embora e vamos pra próxima ocorrência. Que eu, hein. Tá ficando doido, rapaz. Tá ficando doido. Só vamos. Recebemos mais uma ocorrência. Recebemos mais uma ocorrência agora do bordel, né não, ô, Chorice? É, é grande nesse dia. Rapaz, você vai gostar, vai gostar, mano? Vai gostar? Eita, caramba. Aqui, 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 ó. Será que o bordel tá pegando fogo, mano? Eu acho que tá. Eita, mano, eita, mano. Aqui, 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 ó. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. E tem uma moça aqui, ó. Vamos perguntar, ela deve trabalhar aí, ó. Vamos perguntar. Ô, moça, senhorita, senhorita, onde que é o fogo aqui? Onde que é o fogo aqui? Ai, é na minha bunda. Que isso, rapaz? Que isso? Onde que tá, onde que... Onde tá pegando fogo? Onde tá pegando fogo? O bombeiro chegou. Aqui, ó. Que isso, rapaz? Essa moça tá ficando doida. Foi quem que chamou o bombeiro, senhorita? Eu vou apagar meu fogo? Ih, rapaz, aqui, ó. Apaga o fogo dela, então, aí, ó. Apaga o fogo dela, aí, ó. Já que ela aqui, ó. Apaga o fogo dela, aí, ó. Apaga o fogo dela, aí, ó, senhorita. Você sabe que é trote, né? Trote é contra a lei, é crime, né? Eu adoro, eu adoro, homem. Trote é contra a lei, senhorita. Eita, meu cachorro aqui, mano. O cachorrinho, ó. Senhorita, tô indo embora, tô indo embora. Tô indo embora, tô indo embora. Vambora, 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 vambora. Oh, carniça velha, carniça velha. Vambora, vambora. Rapaz, cê viu isso aí, chorizo? Cê viu isso aí, mano? A mulher chamou pra apagar o fogo dela, mano. A mulher chamou pra apagar o fogo dela. Cê tá ficando doida, rapaz. O que nós me apagamos? Meu Deus do céu, rapaz. Cê tá ficando doida na tua horário de serviço, rapaz. Cê quer vir, vem aí depois da horário de serviço. Cê tá doido, rapaz. Cê tá passando trote pro bombeiro. Olha só, mano. Essa mulher é ordinária, rapaz. O cachorro é ordinário, senhorita. É, o cachorro me mordeu, pô. Aqui, ó. Tô com um mordido no braço aqui, mano. Vambora, vambora, vambora. Chamado aqui, pessoa tentando se matar. É isso mesmo, chorizo? É isso mesmo, é isso mesmo. Tentando se jogar da ponte? É essa ponte aqui? É, é isso mesmo. Tem certeza absoluta, chorizo? Que essa ponte... Ó, tô vendo o carro viatruz da polícia ali, ó. Aqui, ó. Deve ser aqui, deve ser aqui, chorizo. Deve ser aqui, ó. Caraca, mano. Vai dar merda isso aí, hein, chorizo. Vai dar merda isso aí. O cara tá tentando se matar mesmo. Olha lá, chorizo. Calma aí, senhor. Calma aí, não se joga não, senhor. Ô, policial, o que que tá acontecendo ali, policial? Ô, o que que tá acontecendo, policial? Já pode, só. É o seguinte. Esse cara tenta se matar, eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Já faz horas que eu tô pedindo pra ele sair daí, ele não quer sair. Por isso eu me enxamei os dos bombeiros. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Ô, senhor. Vai matar, vai matar. Ô, senhor. Por que que o senhor quer se matar, senhor? Por que que o senhor quer se matar, senhor? É um socorro, hein. Você é corno, corno? Eu sou corno. Eu sou bobeiro, eu falei assim, ó. Eu tava lá, entrei no quarto, minha mulher, ela tava lá com o negão, né? Aí eu peguei e falei bem assim, o que que tá acontecendo? Aí o negão pegou e falou assim, peraí que já é sua vez. Ô, senhor, isso não é motivo pra se matar, pá. Você vai perder sua vida por causa da mulher? É, sim, é, sim. Já vem. Você vai perder sua vida por causa da mulher? Ô, como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Eu amava. Como é que é o seu nome? Meu nome é César. Seu nome é César? É. Você vai perder sua vida, César, por causa da mulher? Relaxa, rapaz. Desce daí, entendeu? Faz o seguinte, corta o cabelinho e tal, vai no botequinho, toma uma cervejinha, toma, fica de relax, entendeu? O que você vai achar outra? Você vai agora perder a vida, vai se matar por causa da mulher, doidão. Escutei três áudios de Amado Batista ainda. Ei, meu Deus do céu. Olha, eu posso te falar uma coisa que vai te consolar, mano? Eu sou corno também, eu sou corno também, eu sou corno também, eu sou corno também, mano. É verdade? Pergunta choriço, 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 choriço tava lá em casa no dia que eu descobri, não é não, choriço? Mas o negão mandou você esperar também, hein? Rapaz, não era negão não, não era negão não, era um... Mas mandou você esperar? Era um, era um, era um russo, tá ligado? Ah, não. É, diz ela que tinha fetiche, mas aí, eu fiquei de boa, né não, ô, ô... É, pô. Eu fiquei de boa, minha vida foi pra frente, entendeu? Derda aí, bigoda. Aê, na moral. Isso daí, chocando, vem pra cá. Rapaz, pode ficar tranquilo, pode ficar... Eita, rapaz, aí, ó, aí, ó, aí, ó, tá salvo, tá salvo, tá salvo. Olha aqui. Aí, ô, senhor, o negócio é o seguinte. Tu tá pior que eu, viu? Não, relaxa, o negócio é o seguinte. Já vai isso. Tô pior que você. O negócio é o seguinte, você não precisa se matar, não, entendeu? Porque é de mulher, relaxa, pô, a vida é curta, entendeu? Você tem que aproveitar o máximo que você consiga, mano, entendeu? Como que é o seu nome? Mas o pior... César, pô, ele acabou de falar. Ele mandou ele menor, tem noção disso? Não, 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 relaxa, mano, relaxa, relaxa, César. Esquece essa mulher, pô, abandonando essa mulher e... Ô, chouriço, você quer... Você quer sentar no meu colo, ô, chouriço? Você quer sentar no meu colo? Aí, eu tava vendo percorro. Rapaz, esse mexer é doido aí, você viu isso aí? É cor, não é cor. Aí, ó. A vida não tá ruim pra... Não tá ruim pra você, não, pô. Pra todo mundo tem uma coisa pior, entendeu? Não, você tá pior agora, tu tomou o colo, tu tomou... Relaxa, pô, relaxa, é... Ah, não, pulso... Pois é, é isso aí. Agora vamos embora continuar o nosso trabalho, ó. Não, 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 senhor. Segue o nosso conselho, segue o nosso conselho, hein. É, pera aí. Falei. Fala. A vida é bela, companheiro. Ih, rapaz, o cara ficou feliz de... De depressivo ele ficou feliz, você viu isso aí, ô? Eu vi, eu vi. Ah, rapaz, o caboclo ficou feliz mesmo, mano. Eu socorro! Eita, mano. O bicho é doido, mano. O bicho é doido. Mas aí, ó. Agora vamos embora, mano. Vamos embora que já acabou nosso expediente. Galera, se você gostou, mano, deixa o like. Já sabe, né? 10 mil likes aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, mano. E, já sabe, compartilha. E é isso aí. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.